A linhagem de Goldie Roger foi realmente apagada, o governo mundial conseguiu acabar com todo e qualquer traço de descendência do maior de todos, o rei dos piratas. Seria esse aí seu último herdeiro ou ele teve um irmão ou quem sabe uma irmã, seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos, eu espero todos muito bem, muito bem. Hoje não tem capítulo mais, tem eu, tenho aqui para acalentar a sua fome de One Piece. E Shiro Oda está tirando ali um descansinho, deixa ele descansar, último capítulo apenas 13 páginas, talvez já venha emendando um com 20 páginas, quem sabe no próximo capítulo muita coisa a oferecer. Será que Zoron vai explicar um pouquinho sobre a sua espada, sobre a Shusui, teremos mais confirmações, lutas, eu quero lutas, eu quero batalhas. Mas hoje vamos falar de uma teoria muito interessante, um vídeo sobre a linhagem de Roger, ele mesmo. Uma teoria que eu acabei juntando alguns cacos aí do que já foi citado e fui adicionando também alguns fragmentos nessa teoria lá do mangá e fazendo algumas ligações aqui e ali. E acabou por nascer algo que faz muito sentido conforme você vai ver nesse vídeo. Além de pegar várias dúvidas também que ficaram para trás e ainda não foram respondidas. Mas quais são essas dúvidas? Calma que a gente já vai chegar lá. Antes, se você é novo, aproveita para se inscrever, aquele inscrito no Mangalático já adianta o like para dar uma fortalecida no canal. Então vamos falar aí desses mistérios que não foram respondidos em vários capítulos anteriores aí. Uma coisa que eu nunca quis acreditar, que não me descia de forma alguma, é que a linhagem do Roger tivesse sido totalmente apagada de vez aí com a morte de Portugas de Ace. Sabemos que desde seu nascimento, Gold Ace, que mais tarde mudaria o seu nome para o nome de sua mãe, Portugas de Ace, sofre aí por ser filho do rei dos piratas. Comparações, chacotas, provocações, tudo isso fizeram parte aí da curta vida de Portugas de Ace. E após Marineford, eu não conseguia acreditar que de fato, a partir daquele momento, daquele dia da morte de Ace, Roger seria apenas passado. Todo o seu propósito não seria herdado por alguém do seu próprio sangue. Não necessariamente nessa geração, mas talvez uma geração póstuma, porque agora é a vez do Lufão, fala a verdade. Com a morte de Ace, as histórias de Roger seriam apenas isso. Histórias, passado. Então, nossa teoria parte de que tudo que está lá no mangá não é simplesmente jogado ao acaso. Todos falam do Odo, o Odo a baguncinha adora fazer isso. É o One Piece e o Odo ali sempre, quando ele coloca algo entre aspas, pode ter certeza que aquilo é um fragmento de algo maior. Nossa viagem começa aí no capítulo 551. Capítulo que é revelado que o Ace é filho de Roger, ali durante a saga de Marineford. Todos que assistiam ali a sua execução ficaram extremamente impressionados que ainda existisse algum traço, alguém com o sangue de Gold Roger vivo. O Mori ainda afirma que é um verdadeiro milagre que o próprio filho do Rei dos Piratas ainda está vivo, porque todos ligados a Roger foram executados naquela época. Vemos o Garp relembrando de Roger naquela cela e tendo aquela conversa onde Roger disse que ele teria um filho e que era para o Garp proteger a criança que não podia pagar pelos seus pecados. O governo havia rastreado todos os seus movimentos no último ano e iriam acabar encontrando a criança que ia pagar o pato simplesmente por ser filho de Roger. Bom, você notou que o Roger diz aqui que vai ter um filho, exatamente, e apenas um. E confia ali a Garp para cuidar, mas se na verdade nasceram duas crianças, um ficaria com Garp e outro seria separado talvez para despistar a sua localização. Seria dado alguém também próximo a Roger, alguém que até mesmo assistiu a sua execução lá em Log Town. Esse alguém seria ninguém mais, ninguém menos que Dragon. Ok, agora você aí está pensando que eu estou falando do Lufão, que o Luffy seria filho do Roger, mas não, não é do Luffy que eu estou falando. Apesar de ele lembrar muito o Roger, eu estou falando de outra pessoa. Essa pessoa se chama Annie. Sim, nesse mesmo capítulo, vemos lá a ilha de Baterilha no Salt Blue, onde Portgas de Rouge está lá. Enquanto marinheiros procuram qualquer mulher que esteja grávida nos últimos 10 meses, devido as visitas que Roger fez àquele local. Sabemos que Rouge segurou e muito a sua gravidez, principalmente de Ace, para evitar qualquer ligação de tempo aí que a marinha estava procurando por Roger e a criança não ser executada. Mas vocês já se perguntaram como é possível que Rouge, que alguém consiga segurar uma gravidez, mesmo que por força de vontade, por nada mais da menos que 20 meses? É uma coisa muito estranha. Temos então o quadro de Portgas de Rouge nomeando Ace, enquanto Garp assiste a cena da criança no colo de sua mãe. Rouge diz que se fosse uma menina, se chamará Annie. E se for um menino, se chamará Ace. E aqui começam as ligações, o nome Annie está em aspas, então vamos lá. Se prepara aí, prepara uns fusíveis que vai queimar alguns agora, tenho certeza. Como eu disse, nada em One Piece é jogado ao acaso. E esse nome Annie pode ser a ligação de vários fatos que apareceram no mangá. Primeiro que se procurarmos uma pirata com Annie para fazer uma ligação, uma pirata real, acharemos Annie Bonny. Sim, a pirata que serviu de inspiração para Jory Bonny. Exatamente galera, Bonny tem uma fruta incrível de controle de idade. E essa fruta pode nos explicar algumas coisas bem interessantes. Primeiramente que ela talvez tenha pertencido a Rouge. Por conta dessa fruta, ela conseguiu controlar a idade dos fetos dentro de sua barriga e segurar a gravidez por todo esse tempo. Mesmo assim, o uso prolongado disso veio a matar Rouge. Ou então, Bonny nasceu primeiro e possivelmente herdou os poderes de sua mãe ainda na barriga dela. Em um caso talvez parecido aí com como Big Mom adquiriu os poderes de Madre Carmel. Não sabemos o que acontece quando um usuário de fruta tem um filho. Não sabemos se é passado geneticamente ou não. Então Bonny nascendo primeiro e pegando os poderes dessa fruta, sendo uma coisa genética. Esse vem logo em seguida, mas sem os poderes da fruta. Os danos no seu corpo foram demais aí por conta dessa gravidez extremamente prolongada. E ela veio a falecer. No capítulo 565 temos um quadro de Bonny chorando. E ninguém nunca entendeu se era ali pelo Barba Branca ou se era pelo Ace durante a guerra de Marineford. Pode ser por ambos. Barba Branca sabia sobre o Ace e Roger, a ligação. Pode ser que ele também sabia sobre a sua irmã e de forma indireta sempre a protegeu. No capítulo 581, após a morte de Ace, temos Bonny furiosa dizendo o seguinte. É tudo culpa dele. Eu vou caçá-lo. Vamos para o novo mundo. Alguns quadros anteriores dessa fala de Bonny, temos o monge Urogue que diz que Barba Negra é a chave de tudo. Seguindo um pouquinho mais, temos o capítulo 594 e 595 respectivamente. Onde o Gorosei comenta sobre ele, sobre Barba Negra ter capturado um Supernova e fazer um acordo para virar Shishibukai. Podemos ver que o Supernova que Barba Negra capturou era Bonny. E ele a entrega para Akainu, que tem ali uma das frases mais misteriosas até o momento do mangá. O Akainu ao encontrar a Bonny, ele diz o seguinte. Quando vi que era você que tinha escapado do governo, tive um frio na espinha. E o que poderia causar um frio na espinha de Akainu? Porque ela talvez carregue o sangue de Roger, ela seja uma das últimas descendentes. Vamos agora para mais pontos de reforço. Curiosamente, Bonny baseada na pirata Annie da vida real, Annie Bonny. Deixa as coisas bem interessantes porque a pirata Annie Bonny em seu tempo foi capturada. E conseguiu adiar a sua execução porque ela alegou que estava o que? Grávida, exatamente. Na época o sistema judicial não permitia o enforcamento de uma mulher grávida. Porque estaria também matando o bebê de forma inocente. Lembrou alguma coisa aí? Juntou alguém, lembrou? Execução atrasada, gravidez, portgas de Rode, exatamente. Outra coisa aí que eles chamavam o Gold Roger de Gold. Gold Roger, como o ouro. E ouro é um mineral muito utilizado na joalheria. Dewarie, traduzido, é praticamente joalheria. Talvez uma alusão ao nome do seu pai. Então você está pensando aí, pô, mas e Kuma? Temos a Bonny chorando lá pelo tirano naquele momento da Reverie. Bom, além de ela se passar pela rainha do rei no Sorbet, dá para ter aqui uma ligação de onde entra o Dragon que se tem no começo do vídeo. Sabemos que o Dragon tinha ligações com o Roger de alguma forma. Ele foi a execução do rei dos piratas. Garp adotou o Ace, mas quem cuidou na verdade de Ace foi Dandan. Dragon poderia ter pego Annie a pedido do próprio Roger e a deixou para ser criada aos cuidados do rei no Sorbet com o rei Kuma. Por isso a ligação dela ser tão forte com o tirano, como pode ser aí como um pai para ela, assim como o Garp foi um avô para a Ace. Pode ser isso também que a Kainu sentiu um frio na sua espinha com a fuga de Bonny. Ela é ligada de alguma forma ao exército revolucionário. Sabemos que Bonny também tem definitivamente o apetite de Ace. Ela é uma glutona de mão cheia, tanto que a sua alcunha é a devoradora. Uma coisa que poderia enterrar talvez essa teoria de Bonny ser irmã de Ace seria as idades. As idades não batem. O Ace morreu quando tinha 20 anos de idade. Bonny tinha 22 anos nessa época. Ela era mais velha. Mas aí entra o nosso bom e velho Oda Baguncinha. Em um SBS, mais precisamente o SBS 68, um fã perguntou a idade de cada um dos supernovas. O Oda desenhou eles e colocou a idade de cada um. Porém, em Bonny foi a única que ele colocou uma observação quanto a sua idade. Ele disse o seguinte nas respostas desse SBS. Por causa da sua habilidade, da habilidade de Bonny, a idade dela é apenas uma estimativa. E se lembrem galera, nada em One Piece é jogado por acaso. Muito estranho somente Bonny ter esse asterisco quanto a sua idade. São pontos muito legais que reforçam talvez esses vários mistérios. Por que ela estava chorando naquele capítulo. Barba branca, o Ace, pode ser pelos dois. Por que ela iria atrás do Barba negra. Ora, Barba negra foi o causador da captura de Ace. Também temos essa ligação de por que Dragon estava ali durante a execução de Roger. Pode ser que ele também tenha uma ligação com o Roger e foi separado das duas crianças. Pode ser que uma nasceu antes, uma nasceu depois. Devido ao poder da fruta que pertencia a Hold. E Bonny, sendo mais velhas, herdou esse poder de sua mãe. Que sem esse poder, aí sim fez todo aquele esforço de manter Ace na sua barriga por mais um tempo. Quando, enfim, foi entregue a Garp. São pontos muito legais que fazem muito sentido. Por que a Kainu sentiria um frio na espinha quando Bonny foi recapturada. Por que ela fugiu. Talvez ela seja a última ligação, a última linha sanguínea com o maior de todos. Com o Rei dos Piratas. E é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar nos comentários o que vocês acham dessas ligações. Vou deixar também aí nos comentários os capítulos para vocês darem uma revisitada. E vocês vão ver que faz muito sentido. Principalmente essas referências a Annie Bonny. A pirata que foi inspirada. A inspiração de Jerry Bonny. E Portas de Rouge falando que uma filha se chamaria Annie. Poxa, não tem como não fazer essa ligação. Gravidez, foi adiada a execução e tudo mais. É legal né. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, manda aquele likezão. Compartilha. Deixa nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem teoria, você pode me mandar lá no e-mail. Vou ficar muito feliz de ler e conversar com vocês lá. Mas tem que ser teorias sólidas. Teorias legais para a gente conseguir desenvolver. Ok? E é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.